Olá galera, hoje vamos falar da série psicológica, futurística e tecnológica Black Mirror. Saiu a quinta temporada e está disponível na Netflix, são apenas três episódios, então é coisa rápida de se ver, vai lá e confere esses três episódios. E lembrando para quem não conhece da série, a série tem episódios distintos uns dos outros, então você pode assistir ela fora de ordem, se você quiser já começar por essa quinta temporada, que está muito boa, você já pode começar por essa quinta temporada. Então vamos falar um pouco da quinta temporada de Black Mirror. O diretor de Black Mirror é sempre um diretor que tem de inovar bastante, e ele usa os recursos tecnológicos futuristas para fazer as suas críticas sociais, que são sempre muito contundentes, já teve as quatro primeiras temporadas excelentes, e agora essa é a quinta temporada. Vamos falar do primeiro episódio, que se trata de um jogo. Dois amigos que moravam juntos jogavam sempre o mesmo jogo, e era um jogo de luta, e esse jogo eles jogavam bastante quando eles moravam juntos, e um vai no aniversário do outro e dá de presente uma nova versão desse jogo, uma realidade aumentada, uma realidade virtual, e passando todos os sentimentos, todos os desejos, tudo e as emoções transmitidas num jogo de realidade virtual. Então ele dá esse jogo de presente para o amigo, e eles começam a fazer as lutas online, só que as lutas acabam se tornando cenas sexuais. Um usava uma personagem feminina, e o outro usava um personagem masculino, em vez deles lutarem, eles começam a ter uma relação sexual ali, virtual, então isso começa a mexer na cabeça deles, sobre o lance de serem ou não sexuais, se isso é uma relação homoafetiva ou não, e também mexe com a cabeça deles, em questão de o que eles estão fazendo da vida. Ele não está tendo mais a exigência sexual com a parceira que tinha, o outro que tem um relacionamento também é casado, a mulher começa a perceber que ele não dá mais a mesma atenção para a mulher, e o desfecho também, no final, é muito interessante. Não vou dar spoiler aqui nesse episódio, mas esse episódio, o primeiro episódio, é um episódio muito bacana, as atuações são ótimas, a direção é feita com maestria, e a conversa é interessante, o mais interessante é a conversa que se trata no episódio, então quando a conversa é boa, vale a pena assistir esse primeiro episódio. O segundo episódio parece que vai ser uma coisa mais simples, mas acaba sendo completo. uma pessoa sequestra um funcionário de uma grande empresa de comunicação, uma empresa que trabalha com um aplicativo, e um aplicativo de rede social, que sabe a vida inteira das pessoas ali naquele aplicativo, e parece um sequestro que vai ser seguido a distorção, que é o mais comum, mas na verdade não é bem isso. depois você percebe que a trama tem outros desfechos, então é exatamente muito interessante, porque ele tenta sequestrar um funcionário que talvez fosse importante, mas na verdade acaba sequestrando um estagiário, e esse estagiário para conseguir chegar aonde ele quer chegar, que é se comunicar com o dono da empresa, para ficar um pouco mais difícil a caminhada deles, e eles tentam fugir, ficam presos dentro de um carro, e quase tudo se passa dentro desse carro. Destaque aí para o ator que faz o sequestrador, ele é um ator muito bom, as cenas dramáticas dele estão muito bem atuadas, ele tem toda a carga emocional que o personagem precisa, e o outro ator também atua muito bem, mostrando aí uma carga emocional também bacana, e esse episódio realmente é um episódio muito interessante, e eu acho que é o melhor plot twist nessa quinta temporada. Então na minha opinião esse episódio aí, é um dos episódios mais legais, apesar de eu gostar bastante dos outros dois, então esse episódio número dois aí eu acho um dos episódios mais bacanas, vai acontecer um plot twist bem legal nesse episódio dois, então vale a pena conferir. E o terceiro episódio, é um episódio que muitos dizem ser mais fraco, mas eu não coloco como mais fraco, eu acho que é diferente, é que a crítica dele é uma crítica um pouco mais normal, para o nível de críticas que o diretor usa nos outros episódios das outras temporadas de Blackmail. Essa é uma crítica voltada àqueles empresários que fazem das bandas, que fazem dos artistas, uma coisa midiátrica, uma coisa sem sentido, uma coisa assim, muito conteúdo artístico, e mais um conteúdo para ganhar grana. Então fala muito desse mundo midiático, é uma crítica na cara sobre isso, trata-se de uma personagem que é famosa, e existe uma versão boneca dela, que fala uma versão mini live ali dela, e essa boneca, ela tem um limitador, que limita as coisas do cérebro dela que ela fala. E uma das bonecas, de uma das fãs, dá um problema, o qual ela apaga esse limitador, e a boneca consegue resgatar as memórias ali, em tempo real ali, os pensamentos daquela cantora, e mostra que ela passa por várias frustrações, inclusive a sua empresária, que é a sua tia, ela arma um monte de coisas contra a garota, inclusive a garota acaba parando em coma, mediante isso. E no final, você vai perceber que, realmente, essa crítica, isso não explora, porque é bem básica essa crítica, é uma crítica meio artística, aquele lance de você pultar, de você tolir, o que realmente o artista quer ser. Tem cenas dela compondo uma coisa, e eles desacelerando, e eles colocando outro tom, outra coisa, para que fique midiático, para que venda como uma coisa bonitinha. E talvez o diretor também esteja tecendo uma crítica, a própria indústria cinematográfica, que às vezes fazem filmes bem normais, bem devagar, bem cadenciado, sem muito roteiro construído, sem uma inovação. Então, às vezes, essa crítica desse episódio, eu acho muito válida, sabe que é o pior episódio, eu não acho. Eu acho que é um dos episódios, talvez, não tão legais quanto os outros, mas que existe ali, um ponto de se pensar. Então, também, aconselho que assista, esse episódio também. E os três episódios do Black Mirror, quinta temporada, estão maravilhosos. Assistam os episódios do Black Mirror. Até o próximo vídeo, galera.